Bom pessoal, hoje filmando aqui mais um showzinho de humor aqui na Avenida Beira Mar, né? Aqui do lado do espigão do Náutico. O Moro está aí, Marquinho, Marquinho Show. Seja todos bem-vindos ao canal, já deixando aí um grande abraço a todos. Aqui fica até o final, vai ganhar um vídeo de cem reais, mais uma passagem pra você passar o final de semana lá numa pegadinha. De movimentação estratégica, começando agora, né? Pra quem não conhece a minha cobra, o nome dela é Catarina. Catarina é o nome da danada. Agora, por que Catarina? Eu odeio homenagem à minha sogra, meu amor. Quando eu falar Catarina, balança o jornal do pessoal, vê que você tá vivo. Vocês estão vendo que ela tá se mexendo? Vocês estão vendo, não estão? Agora eu vou mandar ela sair. Deixa eu acordar ela, que ela tá comigo. Ó. Uma. Calma. Duas. Você. Três. Pedro Carreiro morreu, mas deixo eu. Pra morrer também, ó. Eu vou dar cem reais pra quem acertar qual do ensaio que a cobra vai entrar o barco sem. Eu começo o tanqueiro, depois eu tomo. Esse garotinho tá em medo. Escolha um daquele saco pra cobertar e você ganhar cem reais. O preto. Se ela entrar no preto, cem reais é seu, tá bom? Pra não dizer que eu tô combinado com aquela criança. Esse brother que tá mais a esposa. O namorado. Escolha outro saco pra mim, campeão. Se ela entrar no verde, quem ganha é o senhor. Vamos ver qual são de vocês dois hoje pra ir sem premiar, viu? Tomara que descer. Quem não tem o que fazer, só inventa o que não presta. E quem não tem mais o que fazer, fica olhando o que eu vou fazer aqui agora. Ó. É brincadeira. Deixando aí meu grande abraço aí pro meu amigo José Wilson. Aí do... Novo Gama, né? Ganhei abraço aí pro meu amigo também. Aí de Goiás. Jaime. Em geral aí deixando um grande abraço a todos. Fecha a perninha. Segura aqui esse pau. Assim. E a bunda assim pra comer. Não tenha medo que ela não morte, viu? Tu é daqui mesmo de porcabeça. Teu pai trabalha de quê? Traficante. Dá dinheiro, né meu filho? É brincadeira. Deu que nem livre dessa coisa. Não saia daqui que senão tu vai virar uma lagartixa, tá bom? Fique aí, ó. Falei só se falar, eu vim a mais. Fico bonito, né? Fico bonito, né? Daías. Daías. Daías, né? Vamos por isso. Daías, se preparar, vai ser nós dois juntos, viu? Você tá sendo filmado. Vai passar na Globo mais um. Na Globo Rural. Ó. Ó. O seu bote a barriga pra dentro. Fico bonito. Agora a apresentação, ó. Olha agora o show pra vocês virem. O que eu quero de vocês não é dinheiro não. Eu tô quase rica. É só educação. Pega pra mim até a marca de arco. Filho de Deus. O Filho de Deus fica com o Filho. E o Filho do Satanás fica lá atrás atrapalhando a passagem do mundo. Qual o Filho de Deus fica com o pezinho de mim? E daí? Se prepare. Fale só as palavrinhas mais que eu comia. Diga assim. Cobra. Cobra. Cobraite. Cobrarite. 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 Passarite. Passarite. Assairite. 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 Double sight. Quando eu mandai-te. E entrarai-te no sacarai-te. White light fright de fisolofright. Quase que tu entendia, né? Diga assim, Zair. Sai cobra. E entra a cobra. No sacarai-te. Quando eu mandai-te. O white light fright. Tá vendo como tu já aprendeu? Agora eu tô vendo que tu tá meio nervoso. Tu tá meio assustado. Pra tu ter mais confiança, daí sai a cobra. Dá tuas mãos. Que dentro desse jornal, eu vou tirar um casal de pombo, tá bom? Tá vendo algum pombo aqui? Vai ver agora. Segura o jornal pra mim. Ele tá gelado. Não tenha medo não. Ele não é machuca não. Viu? Segura aqui. Eu vou cortar. Tem um copo d'água. Nas folhas do jornal. E a água vira um casal de pombo. Segura aí embaixo. Pra água não sair. Beleza? Passei a colocar um copo d'água. Peguei um pouco de água aqui embaixo. Zair, ó. Calma aí, ó. Pronto. As forças. Diga assim. Abra a cadabra. A cadabra se abra. Pronto. Essas são as palavras mágicas. Agora, olha pra onde é que foi a água. A água sumiu. E desapareceu. Tu pensou que eu ia te molhar, não foi? A mulher disse, ô baiano. A água tá no meio do jornal. Não tá nada do malo, nem nada do outro. Olha pra onde é que foi a água agora. A soca. E aqui está a água de volta. Não deu certo, não. Tu é mágico também. Eu já sei onde é que tá a água. Fecha as pernas. Faça assim, ó. Duas vezes pra frente. Uma. Duas. Peguei a água, viu? Agora, olha a cor que essa criança tá mijando, ó. Olha a cor do mijo dele. Agora fazer isso aqui é a parte mais fácil. O invocado é dessa água vermelha. Saiu o casal de pássaros que eu falei pra vocês, ó. Essa daqui, nem a Ana e nem a Eliana não descobriu o segredo. Aqui eu enrolei, atrapalhei e virei em caera. Coloque seu pé aqui em cima. Mais pra trás que estão tomados pontos. Aí. Coloque sua mão pra frente. Escolha pra mim a cor da pombinha fêmea. Branco, muito bem. A pombinha da paz. Agora escolhe pra mim a cor da pombinha macho. Que cor? Cinza. Vai vir uma branca e uma preta que aqui já estão preparadas, tá certo? Hoje eu não trouxe a pomba cinza não, ó. Me ajude, meu filho, pelo amor de Deus. Agora, eu falei com ele dar quanto? Isso aí tu não esquece não, né? Vou fazer seu dinheiro agora de jornal. Você gaste logo. Que esse dinheiro só dura meia hora, beleza? Vou fazer o seu dinheiro de jornal, ó. Um pedaço de jornal aceso. Olha só o que que vai virar. Para que dê certo. Tá aí. Você tá vendo alguma coisa na mala? Vai ter agora, ó. Ó como é que eu faço. Aqui eu tô com fogo. Essa mágica eu aprendi na Praça da Saia em São Paulo, ó. Eu falo aparece e desaparece. Se abre a cadáver e as cadáveres se abrem. Eu abro a mala e já virou cinquenta, tá vendo? Agora eu vou tocar fogo na de cinquenta e vai virar dez notas de cem, ó. Nunca que eu toque fogo, eu não tô doido não, ó. Para fazer melhor, eu vou tirar um coelho da mala. Escolha a cor do coelho para mim. Agora tu acertou, viu? Ó. Um pedaço de jornal aceso. Ó como é que vira um coelho. Quando eu mandar tu abrir essa mala, tu abre. Tu escolheu o saco preto, não foi? Relave seus pensamentos. Segura o saco preto para mim. Segura. Segura. Coloque sua mão dentro desse saco. Puxa o saco para fora. Coloque o saco para dentro, venha para cá para o seu canto. Tire a mão de dentro. Coloque o pé aqui e pronto. Tem alguma coisa no saco? Nada, né? Fecha a boca e dê três tapinhas na boca devagarzinho. Não na boca do saco, meu filho. O bichinho vai valer a cadeia. Mas vai dar certo agora, viu? E posso utilizar de novo, em nome de Deus. Vai poder dar certo para a fiscalização. Não tomar o nosso espaço de trabalho. Chega todo mundo por igual. Até a marca de água para nós fechar uma aliança. Pode vir, puxou? É para vocês. Aqui não tem droga, não tem cachaça. Mas se quiser eu vou buscar. Ó. Para não dizer que eu estou combinado com essa criança. Esse rapaz aqui. Coloque a mão dentro desse saco. Penseão. Saco para fora. Coloque meu saco para dentro. Tire a mão de dentro. Tem alguma coisa? Vou te mostrar como tem. Olha como a minha mão é mais rápida do que a vista daquele garoto. Segura esse saco. Não tem nada. Volpe é que vai sair daí agora, ó. Preste bem atenção. Na agilidade. Quer ver? Me empresta o teu óculos bacana por um minuto. Te dou já. Valeu, dia que chama. Valeu, dia que chama. Óculos. Segura aqui o óculos, rapaz. Não corra não, viu? Nada do um lado e nada do outro. Coloque aqui. Ah, só. Está vendo o óculos? Diga assim, óculos. Óculos. Transforma. E mude de forma. Já mudou. Coloque a mão para os que você está vendo. Olha assim. Não, não solte não. Estia quebrando a lente, irmão. Olha o seu óculos agora. Aqui é o grau, viu? Quando te volta. Ele não quer mais não, olha. Vamos fazer a volta ao normal, para ele não apanhar quando chegar em casa. Segura. Ó o bichinho que noivo. Coloque aqui, meu filho. A sobre. Diga assim, calcinha. Daqui você não sai. Calcinha. Transformarete. E um óculos. Onde que o povo. Calcinha. Calcinha. Perceberate. Calcinha. 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 Beleza. Olha só o que vai sair dali agora. Olha como a minha não é rápida, meu brother. Assopra. preste bem atenção, assopra para o tio, assopra para o tio, pronto, vem cá, vou fazer uma mágica para o tio, fecha as perninhas, vou colocar aqui no teu bolso, que vai virar dinheiro, conta comigo de um até três, um, dois, três, puxei, tirei e soltou a cueca, vamos para lá, ficou sem cueca, carrega o teu bolso, com habilidade, eu pensei que está preparado, se prepare, o primeiro salto na faca vai ser o seu, é brincadeira, quem vai passar por dentro é eu, olha como é que eu faço agora, para não demorar muito eu pular na faca, merece os aplausos pela educação, vamos aplaudir essa criança maravilhosa, bota lá para perto do seu pai, eu vou pular agora no meio das facas, quando eu cair do outro lado, entrega o óculos bacana, finaliza o meu show com o homem de costa, as pombas saem voando e vocês vão com Deus, é perigoso, é arriscado, não passa o meu corpo, mas para nascer foi mais apertado e eu passei, só não tinha faca, então deixa eu tentar passar por dentro, quem for bater a foto aviso, eu vou parar um minuto no meio do outro lado para vocês, não falei não né, não pode ficar aí, que eu vou é pular, não é pular não, op-norte, quem está gostando da brincadeira, levante a mão para me ver, bate uma salva de palma para Deus, pode me dantular por dentro, e empregar o óculos, eu vou na consciência de cada um de vocês, a aranha ela bebe do que desce, o homem da profissão que exerce, esse é meu trabalho, essa é minha arte, prefiro eu estar aqui trabalhando, tirando o sorriso do teu rosto, do que estar por aí com o revolver na mão, tirando a vida de um trabalhador, o de trás não há xixi de ser uma família, eu também tenho a minha, trabalho na rua, não durmo na rua, pulo nas facas, não me alimento de faca, eu sou um a menos, que não troco bala com a polícia, para tomar seu dinheiro à força, mas daqui, eu vou na consciência de cada um de vocês, quando eu falar em dinheiro, não corra, fique no seu local, está lotado o meu show, mas quando eu falo em dinheiro, corre todo mundo, parece que mora todo mundo na mesma casa, sai todo mundo na mesma hora, então não corra não, seis mil, só tem o da Passai, me dê, e vá para a casa de fé, um real, dois reais, cinco reais que você der no meu show, nem vai fazer você ficar pobre, e nem vai fazer eu ficar rico, beleza? Então antes de eu passar por dentro, eu vou dar uma volta só, o meu show começou agora, ainda vai ter mais atração, mas se Deus tocar no teu coração, e tu achar que meu trabalho merece, a hora é essa, não tem, não curta os braços, não vira as costas, não vá embora, eu não vou te agredir por palavra, nem vou colocar a mão no seu bolso, infelizmente, a gente pede dinheiro na rua, porque nós não temos patrocínio, se tivesse, não pedi um real a ninguém, só que eu sou pai de família igual vocês, beleza? Então antes de eu passar por dentro, vou dar uma volta só para o meu show, se Deus tocar no teu coração, a hora é essa, não tem, fica no teu canto, senão eu não vou te agredir por palavra, vai com ele devagarzinho, comecei aqui a pedir uma caixa de senhores, me deixou a vinte dois, me dê logo a carteira, me deu a carteira, me deu dez reais, são dessas pessoas que eu estou precisando, pra lhe fazer falta, é de bom coração, por mim dê mais dez quer fazer, binc! ai vai é o furefinho aqui do pai andalem, Yasmin, obrigada, não tem que ter um gay sim a gente que faz não, sai cá onde pode fazer o milhão, ninguém vai fazer torta não, obrigada, estou passando, quem não tiver com o queijo na mão, a gente não aceita o pix também, está certo? E se você tiver sem internet, eu rotio só para fazer o mal, ó. Obrigado. Gente, quem foi que inventou moeda aqui para me mandar matar, hein? É brincadeira. É a custa dessas moedas que eu tenho seis apartamentos aqui na beira-mar, ó. Ixi, o pessoal ficou com o zoião agora. Estou brincando, gente. Obrigado. Lá vai eu por aqui. Tem mais alguém que dá? Eu entrego já. Vocês aqui já podem se ir embora, viu? Ah, não está conseguindo ver a mágica que vai ver agora. Obrigado. Deixa eu pegar logo o dinheiro antes que o pessoal saia correndo. Tem mais alguém que dá uma força? Todo mundo já deu. Adiós, cidadão. Obrigado. Obrigado, gente. Todo mundo já deu, gente. Já? Quem não deu, levante a mão. Quem é que vai levantar, né? Só a criança. Eu fui não ver a mágica não. É brincadeira. É filho de rico com esse tirão. Bem branco, parece parte de laboratório. Como é teu nome? Zequinha. Como é teu nome? Zequinha. Pronto. Aí está vendo? A gente falou o nome completo. Gente, deixa eu abençoar o dinheiro de vocês. Para quem me deu 10, que Deus abençoe. De 100 anos de vida. Cinco, cinquenta anos de vida. Dois, vinte anos de vida. Um real, dez anos de vida. Cinquenta centavos. Cinco minutos de vida. Quem não me deu nada que não faça de hoje, viu? Não é jogando praga não, gente. É desejando mesmo. Vocês para não dar nada. Quem se lasca é eu. Eu tenho um filho pra criar e tenho uma mulher pra comer. Ou, pra dar de comer, né? Então, a mulher é minha e eu faço o seu riso aí, ó. Cadê o rapaz do ovo? Vou entregar agora. Vocês são daqui mesmo de Fortaleza? Eu não. É da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. Tem dinheiro aí de São Paulo? Do afoador. É da onde? Paraná. Paraná. Seja bem-vindo a Fortaleza. Tá gostando, senhorado? Já foi assaltado? Não? Não se preocupe, não. Tu vai embora é quando? Quando? Em dezembro? Ah, então vai dar tempo. Dá tempo. Você não viu, mas não fez. Vai, vai, vai. Vai, vai. E quem é esse bolso de comida? Esse bolso de comida aí. Ó, agora. Deixa eu entregar agora. Aí vocês aí andam juntos, né? Vocês quatro? Não. Nós andamos a passinha. Não está, não é. Estou entendendo como é. Ó, deixa eu entregar. Eu falo assim, aparece e desaparece, se abre a cadáver e as cadáveres se abrem. Coloquei a mão e puxa a calcinha. Se eu merecer os aplausos, eu agradeço que acabou de ser o nosso palco. Agora o salto. Ó o pinote da fábrica. Eu vou te dar um pouquinho para trás para eu me esquentar aqui. Desse lado aqui também afastar as minhas coisas antes de não ver de vocês não. É porque ontem inventaram uma briga de mentira e caiu para você e me levaram tudo. Gente, deixa eu dar um conselho para vocês comigo. Da próxima vez que vocês estiverem aqui, não venham mais para Fortaleza não. Agora eu queria... Vai se eu me alim morrer de imagem. Ou então vamos correr de veneiro. É, não, o pai, não tem uma batata. Ele vai tirar uma bola perdida para ir para cá. Vai, vai. Ó como é que eu me estendo. Pronto, se eu afaste só um pouquinho para trás para não explodir mais pau. . 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 Eu chamo pra vocês o melhor remédio, faça-pim faça-pim faça-assim, ó Pega-xia, mas a língua é minha eu faço o que eu quiser Faça-pim, chegue em casa, pegue a língua da sogra e meta-fogo É porque onde a chuva falar é sogra Hoje eu levei a minha pra praia, ela falou tanto que brunziou sua língua A gente pra ganhar um real pega até fogo Isso ai não é o taxidão, é que ele participou daquele equilíbrio O que é que nós não faz, hein? O que é que nós não faz pra ganhar um real, hein? Bora lá Tá bom zangado aqui que eu não ganhei dinheiro, o cabelo ainda vem perturbar Ele tá perturbar um pouco mesmo, ó Ó como é que eu faço, ó imitar um dragão Cuidado O que é que não faz o dinheiro, hein? Bora ganhar dinheiro Ó, pulo do dado rapaz Ó, calma aí, peraí, peraí Traga o instinto O instinto O que é que nós não faz pelo real, patrão? O que é que nós não faz pelo real, patrão? O que é que nós não faz pelo real, patrão? Ei, traga o instinto pra mim, pai Ei, tem bocado de... Apaga o fogo, mano O que é que nós não faz pelo real O que é que nós não faz pelo real, patrão? Opa Chegou meu segurão Fecha comigo agora Chegou bebão Seguiu você Fogou o sangue Fogou, mas tem bocado aí Fogou 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 Vai, vai Se chega todo mundo por igual Até a massa de água Para ver o bom Fogou Fogou de vinho Não vou pedir dinheiro, não Fogou de vinho Que no conceito Vamos tomar agora Fogou de vinho 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 Depois que eu pular e eu caio do outro lado, meu show está encerrado, obrigado a todos que aprendem a educação, se eu não agradei a todos, me desculpa. Esse droga aí de camisa branca e boné preto, o senhor é no seu relógio, campeão? 5 para 2. Você pode me emprestar ali para me fazer uma mágica? Não tenha medo não, como pular tão, não. Eu vou fazer aqui uma mágica para pagar o incentivo que vocês me deram. Eu vou transformar, campeão, o seu relógio em um pombo, posso? Volta o normal. Para voltar ao normal, quando o pombo voar, o senhor vai atrás do pombo. Porque é seu relógio. O amigo é de onde? São Paulo. São Paulo, você já vem de Fortaleza. Eu conheço São Paulo, também é a Praça da Sé em São Paulo. Na verdade, eu conheço o Brasil todo. Sempre quando eu era transferido um presídio para o outro, o povo não estava em cima. É brincadeira, nunca eu fui para um presídio, quando eu peguei lá, o cara come logo. Como não conta? Mexer com o rapaz da rua. O amigo é da onde? Já a quadrilha é só, não é? A passagem estava bem sem real, não é? E ia passar o final de semana. Então, agora, meu brother, eu estou enrolando aqui para o seu relógio, para o pombo não voar, eu tenho que pagar o seu relógio, porque eu não tenho dinheiro não. O filho pode torcer aqui, não vai morrer para lá, não vai morrer lá na beira da praia. Ou então, pode ser com a máscara. Olha, olha como é que eu faço. Olha como é que a gente faz com o relógio frilhar um pombo. Preste bem atenção. A mulher falou, baiano, você vai transformar o relógio em um pombo, porque tem um pombo dentro do saco. Repare bem, que aqui não tem pombo, só tem poeira. Se tivesse pombo, morria. Outra, aqui não é pombo. Aqui é o relógio do bacana. Se fosse pombo, voava. E não voa, ó. Não voa, porque não é pombo. Não se preocupe, não. O vidro já estava quebrado, já. Não, mas com a pancadinha daquela ali, o senhor só tem esse, é? Só esse. Tem gente falando, vá ou vá ou vá ou vá. Está quebrando o relógio para o rapaz, não estou. Outro, não só usava. O senhor vai ver como ele vai vir mais novo e vai vir mais caro agora. Deixa eu dar um polimento nele. Para que dê certo. Agora que dê certo, que esse não vou apanhar sozinho. Esse fogo é mágico. Com as palavras mágicas que eu vou falar, o relógio vem mais novo e vem mais caro. Probe, aponte a mão para o fogo. Vida fogo. Fogait. Fogait. Aite não, viado. Fogarait. Fogarait. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Na roda. Na roda. O filho é doido mesmo. Olha. Ele é a prova d'água, irmão? Não. Era. Quanto pancada que eu dei, eu não vi que ela ainda seja. Mas tem gente jogando praga, dizendo que eu quebrei. Vocês vão ver como nem sequer arranhou. Imagina ter quebrado. Jamais eu ia pegar as coisas dos outros para quebrar quando estou doido, não. Eu pulo é faca, não é bala, não. Então, preste atenção como o relógio dele está mais novo do que vocês e mais... Para que desce. Gente, você que está gostando do meu show, me segue aí no meu Instagram, ó. Meu nome lá é Marquinhos, sou oficial no Instagram, no Kawaii ou no YouTube. E além de eu fazer show de rua, eu e a minha esposa, a gente grava os videozinhos de comédia. Então, me ajuda lá no Instagram, fechar lá os seis mil. Só está faltando cinco mil e novecentos e poucos. E a gente também está famosa, gente, que a rua está dando mais dinheiro, mas não. Eu acho que eu vou me prostituir que eu ganho mais. Também quem é que vai me comer, quem é que... Não, mas tem gente que come, só para fazer o mal. Tem gente que come coisa pior, né, meu badão? Algum relógio que está no bolo, preste atenção. Aqui é porque a pulseira é fraca e aí saiu soltinho. Mas foi só a pulseira. O resto está no bolo. Parece que não deu certo, não. O senhor não tem outro aí, não? Só tem esse, ó. Só pegar o seu agora. Pronto, graças a Deus, acabou de chegar meus filhos aí, ó. São Manuco, bate Robin, bate o outro Roma. É brincadeira. Esse mais pequeno ali é um milagre na minha vida. Minha esposa não pôde engravidar, passei dois anos viajando. Quando eu voltei, ela estava grávida. As mulheres que votariam foi essa, a gente fez pela internet. Tudo agora é internet, né? E o chifre comendo, ó. Mas é um grande artista aquele menino ali. Enquanto eu estou fazendo show assim, ele sai quando volta com três, quatro celulares, hein? Que achou. São conhecidos como Samsung aqui na praia. Estou brincando. Fica aí, meu filho. Com o dinheiro que eu ganhei ali, nós vamos com o McDonald's, viu? Eu usou que comer lá, ó. Olha aqui a bagaceira, gente, que eu fiz com o relógio. Olha a bagaceira. Quebrar, qualquer um quebra. Ajeitar, olha aqui, o bocimão está vendo? Agora eu comecei o pai de ação. Só o poder da expectação, o poder da mágica, amigo, ó. Aqui eu enrolo aqui. Quando eu desenrolar, já vão trabalhar, né, vocês? Direto. Rapaz aqui de São Paulo tem dois de visão bem forte aí em cima. E, tá bom, permaneça com o pé em cima, vai ser nós dois que vai pagar, viu? O cara é lascado. Me ajudou a quebrar, tem direito de me ajudar a pagar também. Como é seu nome, campeão? Giovanni. Como? Giovanni. Giovanni, é casado ou é solteiro? Cadê seu marido? Ah, não é com as jovens, não é? Ela sabe que é casada contigo? Não é só. Você não me engana não, que é só que sim. Você não me engana não, que é só que sim. Só parei, porque vida de fiado é uma vida sofrida, é uma vida dura. É ou não é? A verdade é? Ele deu relógio lá na cabeça. Hoje em dia ninguém pode chamar ninguém de fiado, não é seu. É, quando é mais velho é bom na bicha, tem que ser com todo o respeito pra não ter processo. O senhor é da onde, meu patrão? Só pra lá tá perigoso, né? Estão roubando até pescoço, né irmão? Mas tem que usar o nervo que engorda essas coisas. É quente lá, né? Irmão, eu vou enrolar aqui no pano, se leva pra São Paulo, só abre quando chegar lá. Se não tiver inteiro, volte aqui com o litoral. O senhor vai me achar, é muito aqui. O senhor trabalha de que? Trabalha com venda. De droga? Estou brincando. É venda mesmo de outras coisas, né meu patrão? Deus me livre, ó. Mas agora, depois que eu entregar o relógio, eu pulo e vocês vão com Deus. Obrigado a todos pela presença e educação. Meu jeito é esse, é fazer vocês sorrir, porque pra fazer chorar o mundo tá cheio. Beleza? Então a gente ganhando ou não, a gente faz a parte da gente, mas a gente ajude. Não seja miserável não, porque o teu amigo meu que é tão miserável, quando ele vai pro cabaré, leva a mulher dele pra não gastar com as outras lá. Não seja igual meu amigo não. Não seja igual esse rapaz aí inteligente, com pouco capacete, falta só moto. Mas aí quando termina o show ali, ó, aqui ele vai lá pro estacionamento ali, escolhe uma, liga direto e vai simbora, né? Brincadeira, rapaz, nem ladrão. Olha agora. Olha como é que eu entrego. Tomara que a mulher ajeita as coisas. O dinheiro que eu ganho dá pra comprar nem a bateria desse relógio. Mas vai dar certo, quer ver? Já tá trabalhando. Parece mentira. Olha aí, seu Madruga, não tá trabalhando, né? A boca acaba mentirou, pro senhor. Tô brincando. Vai agora. Mas é rato. Depois que eu entregar, vocês vão ver, eu pular nessa faca. Vou parar no meio de ar pra você tirar a foto. Nunca parar aí, só se for enganchado. O senhor não quer pular não, meu velho? O senhor já tá quase morto. É brincadeira, o velho desse aí já tá bem durinho. Os olhos. Vai agora. Nem fizer o pão. Porque se for o pão, tem que tomar água nem fraco. Não dá pra ficar mesmo sem roteiro, não, irmão. E ele fica sorrindo. Deixa eu voltar ao poteiro do relógio, gente, que ele chama por mim. Então agora. Depois que eu entregar o relógio, vocês vão ver como é que eu vou ali no meio daquelas facas. Eu peço às crianças pra não fazer isso que a gente faz porque são profissionais. Mesmo sendo profissional, correi nesse dia errado. Mas eu nunca errei, mas tudo bem a primeira vez. Deixa eu pegar os ingredientes mais. Um pouquinho de barco aqui, um sim. Cabelo. 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 Ó de fata. Ó de vida. Deixa eu ver aqui. Sebo de grino. Cabo lã, a bola da copa. Já peguei todos os ingredientes. E tá aqui. Quem não bater palma é fresco. Obrigado. Obrigado, amigo. Agora, agora. Os diabos bateram palma, ó. Agora, ó, pinote. Quando eu pular que eu caio do outro lado, tá encerrado a primeira parte. Cai do meio. Mas o show não para, não. O show vai continuar porque eu vejo até mais tarde. Então, agora, como é que eu faço? Ó o pinote agora no meio de 17 facas. Sem triscar em nenhuma. As pombas saibam onde vocês vão com Deus. As pombas saibam onde vocês vão com Deus. É um cara de viado do bem. É um corpo doce. Não, não fala assim de viado de uns anos. Eu até falei com a minha esposa. Que quando eu deixar ela, eu vou arrumar um viado pra mim que sai mais barato. É porque a mulher tudo que vê que é fraca. Já um viadinho mesmo tem tudo calça de calça. Veste a mesma roupa. Não menstrua, não engravida, não tem TPM. É disponível por quatro anos. E na hora H, quando o pai cansa, eles viram e tomam. É minha vez. Mas se interessou, vai trocar a mulher dentro também. Olha. A vida da gente é assim. Hoje em dia ninguém sabe mais quem é, quem não. Hoje em dia todo mundo tem um viadinho na comida. Mas pode, né? Se não tiver, o viado é você. Olha aqui. A cabala é rana. O que se aquece, viu? Aqui não é o chão da chucha não, viu? Agora, eu adoro criança, mas a criança que eu mais amo é as crianças do Japão. E as crianças do Japão, quando eu estou dormindo, eles estão acordados. E quando eu estou acordado, eles estão dormindo, não dá trabalho nenhum. Assopra aqui. Deixa eu colocar aqui na tua cintura. Tem a mesma não. Não viu na hora que eu tirei a cueca do menino? Viu? Vou tirar a sua roupa. Uma, duas, três. Eu vim que botaria. Olha o nome de São Paulo. Meu filho é a... Sua namorada sabe, eu só sei. Eu estou brincando. Aí vai eu pulando para finalizar. Depois que eu pular, o chão não vai parar, o chão vai continuar. Graças a Deus, irmão. Minha família todinha trabalha com circo. A minha irmã é que é doida. Vai pular nessas facas. Bateu o pé nessa faca de cima. Hoje em dia a bichinha está andando desse jeito. Chegou para mim e perguntou, irmão. Como é que eu faço para arrumar um namorado andando desse jeito? Falei, minha filha, é fácil. Vá para a internet. Lá só dá para ver daqui para cima. Você vai e arruma o namorado. Ela pesquisando na internet, tu arrumou o namorado? Só que o namorado que ela arrumou, tinha um defeito pior do que o dela. Ele andava, era assim, ó. Ela andando assim. E ele, assim, a botaria foi grande. Marcaram o encontro aqui na beira da praia. Quando ela desceu do carro e pegou na mão do homem que começou a andar, o homem perguntou, amor, que diabo é isso? Ela disse, é o furaco. Mas é assim mesmo. Gente, eu consegui ali no meu show vinte reais. Se é pouco ou se é muito, é honesto. Para mim, pular nas facas e encerrar pela mágica que eu fiz com o relógio, pela mágica do bacana e pelo salto e pela piada, eu não queria conseguir muito. Eu queria ver dez amigos que não me ajudou com dois reais para vir fechar pelo menos um caixão de quarenta reais. E um trabalho desse aqui merece até mais, porque você ri do começo ao fim. Será que eu... Será que depois que eu pular... É. Depois que eu pular, você vai fazer o seu show. Eu vou arrumar agora. Depois que eu pular nas facas, o show não vai parar, o show vai continuar com o Eduardo. Além de ser um cadeirante, vai mandar um show bacana para vocês. O show dele é completamente diferente do meu. É habilidade, é técnica. Então, depois que eu pular, vocês não saiam não. Dê cinco minutos do seu tempo para assistir o show dele, que você não vai se arrepender não, beleza? Ele não vai pedir dinheiro não. Só é tomar. É brincadeira, gente. Ele também participou daquela novela Os Mutantes. Aí a novela acabou, o rapaz ficou aqui, mas eu... Não sei o que eu estou dizendo, não. Minha não é igual um beijo, você só aguenta um seijo. Eu pensei, ah, beijo. Você aparece no show da Rio, só vem criança. Segundo com as duas, irmão, irmão. Seja bem-vindo o pessoal de São Paulo. Seja bem-vindo o pessoal de todas as nossas cidades aí do Rio de Janeiro também, beleza? Seja bem-vindo a todos. Se não me seguir no Instagram, me segue aí. Também estou no Kawai também, tem vários vídeos de comédia lá. Segue a gente lá, beleza? Dê essa força aí. Também estou no X-Vídeo também. Tá bom? E essa é a mulher? Não é essa. Se vai na nota, meu amigo. Pessoal, sem regra. Está preparado? Estou preparado. Pois pronto. Depois do meu salto, você vai ver o culto dele. O culto dele é completamente diferente. Agora não saia. Fique no seu canto, que ele vai fazer um show bacana. Segura aí, bacana. Olha o Pinote agora. Agora que dê certo. Acaba a morrer por 30 reais. Meu amor, depois você olha se o rapaz fez o fix mesmo, que ele botou o celular aqui. Pode ser que ele esteja se fazendo de doido. É brincadeira. Muito obrigado às pessoas que fez o fix pra mim. Meu aluguel está atrasado. Só o meu aluguel é 4.500. É que eu moro ali naquele prédio ali. Olha lá minha mãe na janela. Olha o besta olhando. Se o coração eu jogar já era bom, e vocês aqui embaixo, vocês aprendem a viver no mundo. Olha. Outro lado. Cuidado pra não se desmuntar. Onde você desmuntou, se não trabalha, a cor vai montar de novo. Joga pra trás. Pra trás. Olha aí, Dudu. Aí, tá vendo aí? Imagina você meia noite. Estão aqui, cara, que esse rapaz me fez nesse vídeo. É isso. É o povo, mesmo corrindo. Já. Bora. Aí, ó. Sensuário. Ei, tu vai falar o que é? Que dólar legal é? Quanto? 4.500. Isso, porra. É que eu moro aqui naquele da Márcia. E a pressão da minha moto, que é 5.000? Aí, é mais caro, né? É. Eu quero que ele ganhe o dinheiro na rua, mas botou só um silicone, pode ele colocar o outro. Só um. Ah, a mulher, eu tomo conta. Toma de conta da mulher? Toma sim. E o menino? Só que a mulher, eu tenho. Tá tudo do outro lado já, ó. Isso aí que é só o choro, é uma finta de fogo. Ah, 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 ah. Poguinho, não, que agora esse que lasca é só...